Música Gabinete apoia a sociedade civil, presidência da república, faena cidade básica, bahema vulnerável, sira, ira, ue, kusi. Equipa Gabinete apoia a sociedade civil, presidência da república, haumutu kou autoridade rayoa, semanane tamasai vulnerável, sira, ira, ue, suku lima, hodifahe necessidade básica. Asesor principal baasunto social iha Gabinete apoia a sociedade civil, apoiane ato hakmang comunidade niha necessidade lor lorong niang, no promete se continua apoia necessidade básica baema vulnerável, sira, ira, teritorio nasional. Música Eu preciso de urgência para o comandante, o comandante é o serviço de dia. Eu vou me fazer um raquete de um, capaz. O senhor assessor principal, o assunto sociais. E o assunto do Ruma é preciso de urgência para o Ruma. Eu preciso de urgência para o Ruma. O assessor principal, depois correndo o senhor presidente e a autoridade, eu vou me fazer tudo mal, eu vou me fazer tudo, 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 eu vou me fazer tudo. O assessor principal do assunto social Rayao, aprecia a presidência da República, também continua o apoio da autoridade Rayao, onde ajuda a uma vulnerável ser. O assessor principal, eu vou me fazer tudo, eu vou me fazer tudo. E eu vou me fazer um restaurante, enquanto é 5 minutos mais eu vou me fazer tudo. Agora quando eu faço tudo, eu vou me fazer tudo. O vulnerável Cira agradece no uso da presidência da República que continua a apoiar a sua filha. O vulnerável Cira agradece no uso da presidência da República que continua a apoiar a sua filha. O vulnerável Cira agradece no uso da presidência da República que continua a apoiar a sua filha. Amém. 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 Amém.